Na sequência temos o loto 171, Fiat Fiorino 1.4 Flex Furgão, tem uma oferta na Fiorino para 26,200, 26,200, loto 171, tem na Fiorino uma oferta de 26,700, 26,700, 26,700 pela Fiorino 1.4 Flex Furgão 13,14, 27,200, 27,200. Alguém mais? 27,200, uma, 27,200, 27,700, 27,700, alguém mais? 27,28,200, 28,200, 28,200 pela Fiorino, uma, 28,200, duas, 28,700, 28,700, uma, 28,700, 29,200, 29,200. 29,200, uma, 29,700, 29,700, uma, 29,700, duas, 29,700, é venda. Fiquem abertos. Vamos entrar agora, senhores, bens e outros comitentes. Outros comitentes, senhores, nós temos o loto número 177, é a Hyundai Azera, era em 2012, modelou 2013. Quanto gostamos para esse Azera, senhores? Quanto oferece por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 49,500. Aceitando ofertas superiores a 49,500. 49,500, senhores, eu posso pegar ofertas superiores Hyundai Azera 3.0v6, ano 2012, modelou 2013. Eu posso pegar ofertas superiores a 49,500 por ele. Senhores, alguém tem interesse? Ofertas superiores a 49,500, eu tenho 50. 50, 50, 50? 50 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 50 mil. 50, 50, 50? 50 mil, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouquinho mais. Eu vou pegar oferta condicional de 50 mil. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, senhores, pegando oferta condicional de 50 mil. Hyundai Azera, era em 2012, modelo 2013, 50 mil condicional. Alguém mais? Podem encerrar, pegando oferta condicional de 50 mil. Vamos para o loto número 178, nós temos uma Mercedes-Benz C250 CGI, era em 2012, modelo 2013. Quanto gostamos para essa Mercedes, senhores? Quanto oferece por ela, enquanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 62 mil. Aceitando ofertas superiores a 62 mil, Mercedes-Benz C250, era em 2012, modelo 2013. Eu posso pegar ofertas superiores a 62 mil por ela, senhores, alguém tem interesse? Ofertas superiores a 62 mil por essa Mercedes-Benz, era em 2012, modelo 2013. Fiquem abertos. Vamos para o loto número 186, nós temos um Kia Cerato, era em 2016, modelo 2017. Tem oferta no valor de 32 mil e 800, 32 mil e 800, e quanto mais eu tenho a 32 mil e 800? 32 mil e 800, tem agora 33 mil e 300, e quanto mais eu tenho a 33 mil e 300? Tem agora 33 mil e 800, 33 mil e 800, senhores, eu tenho aqui a Cerato, era em 2016, modelo 2017. Tem agora 34 mil e 300, 34 mil e 300, e quanto mais eu tenho a 34 mil e 300, eu tenho 34 mil e 800. 34 mil e 800, e quanto mais eu tenho a 34 mil e 800? 34 mil e 800, senhores, eu tenho, e nesse preciso abrir um pouco mais, eu tenho agora 35 mil e 300. 35 mil e 300, senhores, eu tenho agora 35 mil e 800? 35 mil e 800, oferta online, e o senhor tem 36 mil e 300? 36 mil e 300, oferta online, 36 mil e 300? É Kia Cerato, na 2016, modelo 2017. 36 mil e 300, senhores, eu tenho, e ainda preciso abrir um pouquinho mais, tenho agora 36 mil e 800. 36 mil e 800, e quanto mais eu tenho a 36 mil e 300? 37 mil e 300, e quanto mais eu tenho 37 mil e 300? 37 mil e 300, senhores, eu tenho, e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. 37 mil e 300 é condicional, mas entrando apenas mais um lance, eu já fico autorizando a venda, senhores. Tem agora 37 mil e 800. 37 mil e 800, senhores, eu tenho, e estou autorizando a venda. 37 mil e 800, eu já posso vender, tem agora 38 mil e 300. 38 mil e 300, uma. 38 mil e 300, senhores, eu tenho, e estou autorizando a venda. Tenho agora 38 mil e 800, 38 mil e 800, uma. 39 mil e 300, 39 mil e 300, e quanto mais eu tenho 39 mil e 300? 39 mil e 800, uma. 39 mil e 300, senhores, eu tenho, e vou vender. 39 mil e 300, eu tenho agora 39 mil e 800. 39 mil e 800, e quanto mais eu tenho 39 mil e 800? 39 mil e 800, uma. 39 mil e 800, senhores, eu tenho, e vou vender 39 mil e 800, duas. 39 mil e 800, senhores, alguém mais? 39 mil e 800, vendido. Vamos para o lote número 190, nós temos um Hyundai Veloster. Era em 2011, modelou em 2012. Tenho oferta no valor de 33 mil e 600, 33 mil e 600, e quanto mais eu tenho, 33 mil e 600. 33 mil e 600, 33 mil e 600, senhores, eu tenho, Hyundai Veloster. Era em 2011, modelou em 2012. 33 mil e 600, senhores, eu tenho, e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. 33 mil e 600, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais que tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 33 mil e 600, Hyundai Veloster, era em 2011, modelou em 2012, por 33 mil e 600, condicional. Tenho agora 34 mil e 100. 34 mil e 100, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. 34 mil e 100, senhores, eu já posso vender. 34 mil e 100, uma. 34 mil e 600. 34 mil e 600, e quanto mais eu tenho, 34 mil e 600. 34 mil e 600, uma. 34 mil e 600, duas. 34 mil e 600, senhores, eu tenho agora 35 mil e 100. 35 mil e 100, quanto mais eu tenho, 35 mil e 100. 35 mil e 100, uma. 35 mil e 600. 35 mil e 600, e quanto mais eu tenho, 35 mil e 600. 35.600 uma 35.600 duas 35.600 senhores, alguém mais 35.600 vendido estamos no lote 252, Renault Kwid Zen para o modelo 2018 Kwid, lote 252 tem uma oferta inicial nesse Kwid para 17.600 17.600 Renault Kwid Zen eu tenho 18.100 18.100 18.600 18.600 pelo Renault Kwid 19.100 19.600 19.600, eu tenho preciso de mais um lance apenas 19.600 o lance ainda é condicional, mas se chegar em 20.100 fica liberado para venda 19.600, 19.600 19.600, eu tenho no Kwid e preciso de mais um lance 19.600 19.600, eu tenho com oferta mas o lance ainda é condicional alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a 19.600 do Renault Kwid Zen 19.600 eu tenho com oferta e preciso de mais um lance apenas alguém mais 19.600 para encerrar, pode ser condicional 19.600 19.600 condicional 19.600 19.600 20.600 21.600 21.600 21.600